Já chega no mistério, hein? Desça agora, ó. Rapaz, hein? Olha aí, ó. Vai chegando assim, hein? Forte, rapaz. Pega a visão aí, vai recebendo, hein? Vai recebendo. Olha aí, ó. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Aqui é o seu amigão, o pastor Carlos Alexandre Costa. Ó, um beijão aí pra aposta da Elisabeth. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, seus louvores, suas canções. Um beijo aí para a apóstola Elisabeth, hein? E hoje vamos a mais uns vídeos engraçados, né? E também de heresias aqui nesse canal. E nós vamos hoje analisar uns mantos internacionais e nacionais. Você sabe que a cultura pentecostal não é exclusividade do Brasil. Nas Américas, né? América do Sul, América do Norte, na América Central também e na África. A cultura pentecostal, ela inundou, né? O mundo inteiro. E cada região do mundo desenvolveu a sua particularidade no mistério. E nós vamos assistir aqui. Você vota aí em qual você vai gostar mais, hein? Dê seu voto aqui. Mas antes, eu lhe peço, se inscreva no canal, deixe aquele like no vídeo. Curte, comente, compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Você que gosta e que valoriza o nosso trabalho. Tem os canais do professor Carlos Alexandre Costa. O canal Verdades Ocultas da Bíblia. Seminário Teológico aqui, ó. Primeiro link na descrição. Seu certificado, vem estudar comigo, pastor Carlos Alexandre Costa, preço promocional. Você que está inscrito no canal, mas não está sendo notificado, faça o seguinte. Se desinscreva, inscreva-se automaticamente e marque receber todas as notificações. E entra aqui também no meu canal do Telegram, onde estou sempre colocando os links dos vídeos lá, ok? Então, dados os recados de tudo isso, vamos direto aos vídeos. Vamos direto aos assuntos, porque você sabe aqui, sempre é assim. Então, já estou munido aqui do heresiômetro nível divino. Porque quando se trata de mistério internacional, você já viu como é que é, né? Quando se trata de mistérios internacionais, é bom utilizar o nível divino. Então, vamos ao primeiro aqui. Então, primeiro mistério internacional. Me diz o que você acha aí. Play! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se é no batuque, se é no soul, se é no jazz. Seja no que for, a galera vai pular, rodar e fazer aqueles negócios assim, ó. Ó, não importa o contexto nacional e internacional, entendeu? Ó, Brasilzão, olha só. Play, Brasilzão. Tchau. Tchau. E aí, tá vendo? É, em todo lugar. Norte a sul desse mundão aí, ó. É assim que os mistérios funcionam, entendeu? Eu confesso que não me habituei a isso aí. Não, ó. Eu tô fora. E não é de hoje não, hein? Desde garoto, eu já olhava assim e ficava, rapaz, não é pra mim, rapaz, não é pra mim. Ó, sempre glorifiquei, sempre levantei as minhas mãos, já chorei várias vezes na igreja, já irmãos já me abraçaram, eu já abracei o irmão. Aqueles momentos de louvor congregacional, né? Momento da intercessão, entendeu? Agora, esses negócios aí, cara, nunca aconteceu comigo. Pelo menos comigo, não. Próximo a mim, a vida inteira. Comigo, comigo, eu ficaria assim, ó. Não deu não, ó, vamos ver aqui, então, ó, 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 sente-se aqui, ó, 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 play. É a sign of victory. Ah, é o melhor. Ah, é o melhor. Ah, é o melhor. Não pensade, quer voltar. Ah, é o melhor. Ah, é o melhor. Ah, é, rapaz. O irmão forte igual a mim, ó, empolgadão. Ah, é, rapaz, olha aí, ó. E aí, ó, já deixou o seu voto aqui? Você já botou o voto, né? Já votou em qual que é aí? Você já votou? Já tem o seu favorito? Deixa aí o seu voto aí. O número um pra mim até o momento tá o mais, né? Mais fininho. Aí tem uma senhora fortinha lá no cantinho também. Ah, Jesus de Nazaré. Vamos ver aqui então. Um pentecostal das Américas aí, ó. Vamos ver aqui então o pentecostal aqui da América Central. Aqui, olha isso aqui, ó. Play. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Santo. Santo. Caminho sem gosto. A meta loucura se gosta. A meta loucura se gosta. Esse aí, olha lá, ó. Mudei meu voto, hein? Esse aí tá levando o meu, hein? Jaxodoro, né? Jaxodoro, né? Jaxodoro. Por enquanto, esse aqui tá ganhando o meu voto, hein? Esse aqui tá levando o meu voto, hein, rapaz? Não se perde, não. Não se perde, não. Que esse aqui é o número cinco. O número cinco, por enquanto, está levando o meu voto. Vamos ao último mistério aqui. Então, acho que é... Se eu não me engano, não me falaram de onde é esse aqui. Mas é alguma coisa em inglês aí. Mas não confirmaram se era dos Estados Unidos. Ô, produção, tem que melhorar isso aí, produção. Tem que mandar aqui um negócio correto aqui. A identificação da nacionalidade. Pra gente poder dizer aqui como o melhor mistério. Solta o play aqui, então. Play. Solta o play aqui, então. Eu voto nesse aqui. Este último aqui tem o meu voto. Tem todos os elementos. Tem pular, tem rodar, tem saltar. Tem aquela doideira total, os músicos ali. Naquela frenesia, o baterista ali, ó. Levou o meu voto. Este mistério aqui. Não identificado a sua nacionalidade, mas levou o meu voto. O mundo gospo. É muito doido, meu amigão. Olha só, hein. E aí, quem que você vota? Muito obrigado, meus amados, queridos irmãos, por terem assistido mais um vídeo. Por terem separado mais um dia pra rir aqui comigo. Deus abençoe a sua casa, a sua família. O seu ministério. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.